Detox Produções, o número 1 da NETE Ai, que dia tem de arreia, no foi caga Samara tem de arreia, no foi caga Florê tem de arreia, no foi caga Agora morreu, que ele mato, cego 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 Que cego E cogo Papamula é bom de cagar, ué Machado é bom de cagar, ué Debril King é bom de cagar Vou falar a verdade, eu não vou mentir, ué Puto prata perdoa barriga, porque tá cagando muito Fofando já não tá bater, que tem barriga de cocô Juro mesmo, juro mesmo, eu não tô mentindo Juro mesmo, juro mesmo 20 dias tem de arreia, não foi cagar Samara tem de arreia, não foi cagar Floritem de arreia, não foi cagar Agora morreu, ele matou é cocô Ele matou é cocô, ele matou é cocô Ele matou é coco é, ele matou é coco Ele matou é coco é, ele matou é coco É coco é, é coco É coco Vou falar dos cientes e sou caga um bonite Na guerra só caga um bonite, pai banana só caga um bonite Diúdi só caga um bonite, Pedro Sanchi só caga um bonite E com beza só caga um bonite, bem-vindo só caga um bonite Ta caga caranguejo, ta caga caranguejo Este dia tende a reiar, não foi cagar Tamara tende a reiar, não foi cagar O flor graduation��고 deu pro ganhar Agora morreu. Que lhe matou o ecoco.. 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 E coco.. E coco.. Dicha que nem controla, Eu vim embora do mato, mano tô acostumado, caga na sanité Caga na sanité Vá demorar DJ, vá demorar DJ Sem esquecer aí, deixa a minha canção Felipe cantando, rei procurado Puto maminé do sul do GP2 Tá muito necessário Vim branque a banda, melhor dizer Fianna e a banda, é a Caupe a centralidade Faz embora DJ, não vai cagar Faz embora DJ, não vai cagar Tá formando DJ, não vai cagar Ele matou o gogão Ele matou o gogão Ele matou o gogão Ele matou o gogão Eu posso Detox Produções O número 1 da neta O número 1 da neta É... É...